Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Bravely The Foe para o episódio de número 15 Bem, bora! Bora Lama Lama É, eu acho que vai ser ali mesmo Não, é ali embaixo Tem que dar a volta Ok Really? Greater Katie Panthers aqui? Mesmo lugar que o deserto? Mesmo, né? Uh, não roubei nada da Panther ainda, né? Uh, espera um segundo Na verdade, você pode defender Holy, que crítico foi esse? Ahn... Valezinho, amigão Tá um dá ali Eu nem vi o que roubei da Panther Desgraça! Desgraça! Ok, ahn... Ok, ahn... Peace Deliver Ok Ok Eco Herbs E o Ringable tá quase devolvente Ahn... 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 É horrível Mas... Temos certeza que não teremos Essa linha aqui? Eu não colocaria ali Aquele sábio Estar puxando nossa perna Uma escorregadia velha raposa Querido lá Diz-se a escorregadia O jovem raposa O sábio ajudou os Vestals em seu serviço Por pelo menos duas gerações Deixe-nos confiá-lo por agora Então não temos razão de estar em torno de uma base Vamos pressionar! Mano, eu não sei É bizarro Porque parece que tipo O personagem tem andado mais rápido Nessa danja Comparado as outras Não me perguntem por que eu acho isso Só a impressão que eu tô tendo Ahn... Bloodbath Bloodbath É o amor cego do sangue Tá Itens Abilidades Monster Fiber Winged Life Ele dá um tempo de defesa física Aparentemente Mage Thirst Filho das puta Bastante XP Uh, faltou 3 por Wingabel subir de nível E mais 18 para Iria Ok, o Thief desde a quase nível 4 Holy Ok Ah, você tá de meme Que não tem um puto de um lado aqui, né? Poxa Bruproleta É uma besta não Eu estou triste Bem, se vocês... Me dão licença Vamos aproveitar e usar ele no Celene Por mais que eu não vou roubar um do Zombie World Third bone, nem vi o resto Fire Light Wind Parece que muitos monstros Sentimentos são fracos a vento Self Cannibalize Ah, ele... Uh, ele se dá dano para ganhar... Ok Realmente? Ele se dá dano para poder... Ah, o que eu não usei nele, né? Ok Ah, ele se dá dano para poder aumentar o ataque Interessante Olha Ai Ok, level up, level up 20 e 19 Mais vários pontos De job Bem Magic Galio High Potion Little Baton Dá-lhe Mano, ela está dando muito dano aí dia, tá ligado? Holy Estou achando que... Knight vai ser mais forte do que até mesmo o monge para dano... Por assim dizer, tá ligado? Porque, meu amigo... Tá, aqui a gente vai ter dois caminhos também Aqui temos um pau Nice Uh, uma coisa que faz tempo que eu não olho Caramba, eu tinha até esquecido São umas quests, né, maluco? Holy Eu não lembrava mesmo Tipo, cara, eu completamente esqueci das quests Tá ligado? Mas bem que não parece Só que equipar duas armas Two weapons equipped, you strike twice Page through this journal Chorting Chorting Uau, olha que legal Uau Uau Localizações? Uau Termos? Uau 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 Será que... Não, né? Não... Não conta, pá Não Ledaço Puta Eu vou find encyclopedias Weapons Weapons Ok, tinha uma específica Uh... Encyclopedia Items Weapons Swords Mittery Swords Ok, acho que era isso que ele queria Aparentemente não Daggers Fuck Caralho Escopedia Items Weapons Daggers Uau Ok Obrigado E temos Hill the Undead Caldizla A curar eles, ok A gente tem Zombies aqui, né? Phoenix Down Beleza Será que eu... Hum... Será que a gente vai ter Boss and Death? Hum... Teresonda Ai Mostra ... Dali Tiff Tá quase voo Quatro Nada malo, nada malo Poisona Obrigado Oh, a gente podia ter passado por qualquer um dos lados. Ok. Nice, crítico! Tem que ir melhorando também. O do teser tá dando bastante dano agora também. Então, yay. Mais um poison. Tira essa bosta. Tá, segundo andar. Hã! 500 PG. Nada mal, mas, né? Dinheiro de pinga. Uh! Dark Lantern. Vou tentar uma coisa aqui. Se eu usar Cure, Fowless, Zombie Wolf. Dark Matter. Pelo menos, é isso que existe em físico, né? Red. Red. Red, hã? Essa bosta, ele não morre não, mano. Ah, eu não usei minha Silanin nele. Vai dar de perna. Ah, dá de perna. Ah, Dreader não posso dar default. Man. Fodeu. 9 pongos Falta bem pouco para O Ringabel Ah, pera, saiu Ah, eu acho que só fica durante a luta Ah Olha isso Ok, menos mal Ah, ali a gente vai ter mais um Daqueles que a gente não pode abrir Investment Cave Nossa, falando isso Eu não estou anotando essas merda, né, cara Ah, deixa eu anotar aqui Baús Caverna Caverna Deserto Caverna Caverna Coloresce Tá Eu sei que tinha um dessas também Na Como é que fala? Lá na Gaudizla Como é que era o nome? Bem, base Sky Knight Ok, aí eu já Já vou saber onde é Tá ligado? Ok, então O que eu lembro são essas três Que eu encontrei até agora Então é O que eu lembro? Abilidade Não sei o que Dark Matter faz, mas Né Sempre bom Posso até dar uma olhada Se é o Canibelijo Dá-lhe Bem Thief, nível 4 Life Thief Ok, ele pode roubar vida agora Nada mal Achei que ia precisar curar, mas nem vai Tá bom até Ahm Uh, a escada era aqui Hum Então isso aqui tá precisando de suspeito Não, mano Ok Dá-lhe Insecta Antena Ok Faleceu Meu amigo Dá-lhe Mas é, cara Eu tô pensando Tipo Que ponto do jogo Será que é interessante Eu começar só Grindar os jobs Eu acho que quando eu tiver Mais jobs disponíveis, né Porque eu não vou ter slot Também Pra equipar as coisas Eu acho que eu ganho Com o tempo Mas Eu não tenho certeza Esse é o problema Hum Na verdade Eu acho melhor você fazer isso Errou Amigão Remedy Dropou E conseguimos um também Deixa eu ver o que o Dark Matter faz É daqui Não New Ah, é Compounding também Todos esses itens aqui Parecia de Compounding Uh, verdade Faz Confuse Não dá nada Fora isso É Só dá no Confuse Hum Ah Aqui tem uma escadaria também Ok Bem Como eu disse Eu vou roubar o que der Porque vai que Mais pra frente Seja importante Tá ligado E também pode ser Uma fonte de dinheiro Qualquer coisa Se demorar muito Pra chegar Algo do tipo Então, né Se demorar algo Aparecer Manja Tipo a classe Que utiliza isso E eu precisar de dinheiro Muito rápido Tipo Só vendo Tudo De contas Mas Mas E aí Ah Olha aí Mage Shell Aumenta Aumenta a minha Magic Defense É por enquanto Não Não era isso Que eu queria Porra Não era isso Eu vou colocar nele Porque Ele é o que está Mais meado De todos Holy Furio Bem A gente vai conseguir 4 Dark Matters Pelo menos Deixa eu dar um turbo Aqui Porque pelo menos Essa outra aqui Vai demorar Olha isso Tomar tudo Em um dos três Ok Holy Mas é Deu tipo 100 de XP 12 Job Points Quando eu tiver Algum dano de light Eu tenho Será algum dano de light Qualquer um Na verdade Acho que esse daqui é Esse daqui é Great resource on target HP Aparentemente não Ok 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 Vamos só continuar Então Pela Aquele Outra Escadaria Uh Eu podia ter curado Né Agora que eu parei Pra pensar Acho que teria sido Bom Salve canibalismo É pra Iria dar um F Dar um GG GG, buddy Tá, o meu cavaleiro tá quase em voo 6 com a Iria Então, EA Eu vou precisar possivelmente Usar meu Turbo Ether Se for ter realmente um boss Aqui Porque o meu MP tá ficando bem baixo Com a Agnes E ficar sem cura pra um boss Sei lá, né Não, você eu vou começar a guardar um pouco Não acho que vai adiantar, mas Por que não? Ai Um, 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 um Ok Ok, dia nível 20 Ok, ela alcançou É, porque ela vai começando a ficar meio alto, né Pra você subir de nível, aparentemente Holy 1700 pra você subir de nível Caralho Ok Meio altinho, né E ainda não tá com o objetivo Então tem mais um andar que a gente vai ter que descer Tá, a gente vai ter um pau Hum Ih, lá vem Sim Sempre roubam o Dark Matters E depois a gente cai no choco Tá Tá Certo 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 Vamos ir Turbo Ah, porque eu tô Dredd não posso nem dar Brave Acho que nem Brave nem Default, tá ligado? Caralho, sério? Ok, obrigado Holy Que merda que é enfrentar esses bichos Eco Herbs Eu preferia que fosse um Ítero Mas beleza Vamos usar dois éter aqui nela Se eu encontrar essa luta de novo Eu não vou ficar uma hora nela Ok, menos mal Menos mal Não está aqui Espirito Bona Tá, ali a gente vai ter um baú Ali em cima Vamos já vir pra cá então Pegar esse baú É, olha aí essa merda de luta de novo Será que a gente pode enfrentar Mais do que quatro inimigos? Hum Será, mano? Não faleceu É, pelo visto só também Ok Meu querido O negócio tá triste, tá ligado? Eater Ok Pode ser um turbo eater Mas beleza Não vou reclamar muito não Tá, aqui vai ter um item Ui, eu não vi a vida do Lingabel Eu realmente não vi a vida dele Self-canibalismo Ok Oh, faltou muito pouco E o texto tá quase nível 21 também Ok, tá bom Mil gold É dinheiro, né? Eu tô com quanto já? Cinco mil Ok Mas se eu vender também tudo que eu Cadê, ó Peguei e vendei tudo Dark Matter Cadê? Spirit Bone Monster Fever Insect Antena Que eu tive pegando, tá ligado? Cada um 50 A cada 10 são 500 A cada 20 mil Dá dinheiro, viu? Oh, pera Tinha algo ali descendo, né? Agora que eu li pro mapa Se tinha algo ali descendo Pra ter um item Ou uma escadaria, né? Que me leve a itens também Sempre é uma possibilidade Top de chopp Ok, Shield Strike Uh, o que seria isso? Uh, deal the same damage Confeccional attack And for two turns Raise your physical defense By 25% Available only when Equipping a Shield O que é isso? Ok, mas no momento Eu quero ela mais como dano Do que como tanque No momento Mais pra frente O que que sabe? Tá, vamos descer aqui Certo, aqui é o É a Possivelmente boss battle Vamos então só terminar de explorar E eu vou parar o vídeo Porque é Porque é Porque é É realmente, meu cara Você é F***ing Sério Meu cara Vou usar um só Porque daí dá mais dano Acho que tenho mais chance De Conseguir matar Mais deles Pelo menos Essa luta já me deu 200 gold É Não vai me dar Mais chance Mas Eu Pelo menos Mais Sabe Peraite Ligue Não vai me dar Não vai me dar Ligue Não vai me dar Precisarei Sim Não vai me dar Eva Morre mano Obrigado Ok, eu tenho subvaneu 21, Agnes Não Ok Me suspeito, me suspeito Teleport Stone, ok Mas é, a gente tem o save ali Então, ia tá Vamos já abusar dele Mas é Cara, eu quero Será que, tipo, aquele maluco fica correndo Será que a gente vai conseguir o asterisk dele Será que é uma chance da gente conseguir, tipo, a gente tem que derrotar ele rápido o suficiente pra ele não fugir Manja Mas uma coisa que me deixa meio preocuposo Meio preocuposo Ok, mesmo confuso ele fez a boa Ok, agora ela subiu de nível Nada mal Tipo, o cara que vive fugindo Manja Oh, eu nem lembro o nome da bosta Que dá enchante nas armas Manja Nossa, será que a gente consegue o asterisk dele? Até agora a gente teve duas lutas contra ele As duas ele só meteu o pé Então Vai saber, né? Vem fazendo um favor aí Eu vou tá parando o vídeo por aqui Então, galera Se você gostou do vídeo Deixei aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você está achando o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Bem poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Na sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui